Olá, meu nome é Maria Maia, eu sou atriz e diretora e eu tô aqui pra mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo o Câmera Mundi. Gustavo, obrigado por estar falando com a gente, bem-vindo a Curitiba, bem-vindo ao Festival de Teatro de Curitiba. Muitíssimo obrigado, é uma honra estar aqui, tô muito feliz, estamos todos felizes. Que bom, vem cá, estreia na direção. Quando a gente fala estreia, a gente pensa, né, é uma responsabilidade. Mas tanto tempo com Gabriel Vilela, com Sérgio Modena, melhor que uma faculdade, experiência total, né, de vida nessa área. Na verdade, a minha formação, ela é completamente calcada na prática, eu não tenho curso, eu não fiz curso de graduação em artes cênicas. Eu comecei a trabalhar em teatro com 15 anos, fiz tudo que você pode imaginar de bilheteria, contrarregragem. E quando eu comecei a, quando eu decidi que eu queria dirigir, eu comecei a me cercar e procurar trabalhar com pessoas que de alguma forma acrescentassem, fizessem diferença. Eu tive muita sorte, tive ótimos professores. Eu tive a honra e o prazer de trabalhar muito tempo com o Gabriel, com o Naum Alves de Souza, muito tempo com o Naum. Acho que a gente fez seis espetáculos juntos. Com o Serginho Modena também, muita coisa. Pedro Brício, recentemente, Débora Coker. Então, eu tive uma estradinha boa, assim, até chegar a hora de começar a assinar os meus projetos. Fui me preparando. Sim, um tremendo preparo, né, ímpar. E o espetáculo, Na Vale na Carne. Além de ser um texto dos mais importantes, tem o peso da homenagem, né. Como é que foi esse início do trabalho, essa montagem, assim, fiel ao texto? Como é que é? É, o projeto nasceu, na verdade, de um desejo que eu e a Luísa Tirê, nós tínhamos de voltar a trabalhar juntos. Que a gente começou a trabalhar juntos na montagem do Aurora da Minha Vida, que a Luísa produziu, que o Naum dirigia. Aí o Naum faleceu, a gente queria comprar os direitos de um dos espetáculos dele, mas os direitos das peças do Naum estão tramitando na Justiça ainda. E neste ínterim surgiu, a Luísa teve a ideia de montar o Naval. Isso foi um pouco antes da Tônia falecer. A Tônia Carreiro, que é a avó da Luísa. E que foi responsável pela liberação do texto na década de 60, quando o texto estava censurado. E logo depois a Tônia faleceu. Então esse desejo da Luísa brotou e nasceu mais forte depois que a gente falou, não, vamos montar em homenagem à Tônia. E aí foi assim que o projeto nasceu. Oi? Você tá aí? O que você acha? É que você nunca chega tão cedo? Não cheguei, eu falo. Não vai nem sair. Você tá doente? Doente com a sede. Não precisa zangar, só perguntei pra perguntar. É, mas pode ficar sabendo que eu tô com ovo virado. Mas por que, meu bem? Ela não sabe? Eu não sou adivinhona. É, vai ficar engraçado. Nós estivemos em São Paulo no dia 23 de agosto, que era o dia do aniversário da Tônia. E que por acaso era o meu aniversário também, no mesmo dia, é, virginianos. E a gente fez uma temporada de dois meses em São Paulo. Depois a gente começou a participar de festivais. A gente foi pro Festival de Recife. A gente agora, recentemente, fez duas semanas no Teatro Municipal de Niterói. E a gente tá aquecendo pra começar a nossa temporada carioca. Semana que vem a gente estreia lá no Sesc Copacabana. E depois no Teatro Glócio Gil direto. Duas temporadas emendadas. Que maravilha! Às vezes demora um tempo, né? De um lugar pro outro. Vocês conseguiram, assim... A gente tá conseguindo se manter na estrada com todas as dificuldades do mundo. Por causa do contexto sócio, político, cultural. Mas a gente tem conseguido desbravar o Brasil. Levar nossa navalha aí. O Brasil afora. E o público? Como é que reage? Muito bem. Muito bem. É impressionante como esse texto, ele é pertinente. Ele é atual. Ele é contundente até hoje. Algumas pessoas falam, ah, mas não tá datado. Não, o texto não tá datado. Infelizmente, na década de 60 pra cá, a gente deu alguns passos pra frente. A gente evoluiu alguns quesitos, mas a gente deu outros tantos pra trás. Então, o mundo não mudou muito. E o texto navalha, apesar de ele ser um retrato daquele extrato social, daquela camada, daquelas pessoas miseráveis, carentes de um tudo, é um texto que ele é muito atual, porque ele fala basicamente da essência do ser humano. Então, isso independe da época, do contexto político. O espetáculo se mantém vivo por causa da força dos personagens que o Plínio criou. Essa coisa de texto atual é bom, ao mesmo tempo é ruim, me sinto tão mal, parece que a gente não evolui nunca. É, é dúbia a sensação. É exatamente essa. Exatamente essa. Porque, se a gente pensar, 40, 50 anos atrás, a gente estava no meio de uma ditadura militar. A gente, hoje em dia, vive numa democracia, mas eu acho que a gente nunca esteve tão próximo daquele período como a gente está agora. O espetáculo, quando estreou, foi em agosto, foi antes das eleições. E eu acho que, em termos de, como é que eu posso explicar, culturalmente, eu acho que a gente está um pouco, a gente deu uns passos para trás, assim, sabe? A gente deu uma regredida. Por favor. Bom, obrigado, tá? Mais uma vez. E sucesso. Obrigado. A todos os convidados para nos assistir. Não toque nem! Você está uma velha coisa. Vai cortar tudo, amor! A todos os convidados para nos assistir.